Você sabe que eu não roubei a correntinha, você sabe, Jumar. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você é ladra de joias, procurada pela polícia. Eu não acho isso impossível. Mas, Jumar, por favor. Ah, é bem feito. É bem feito. É bom isso acontecer pra você aprender que eu tô sempre com a razão. Por que que não fez o que eu mandei, hein? Por que que não fez o que eu mandei? Não contou aquela história bonitinha que você e o Daniel estavam apaixonados, que ele te deu a correntinha como prova de amor. Mas não, não. Eu não vou contar pra enganar. Eu não vou usar essa correntinha pra enganar o doutor. É bem feito. Agora ninguém acredita em você. Jumar, por favor. Que eu não roubei, por favor. Lá no fundo. Lá no fundo você sabe que é verdade, Jumar. Você sabe. E eu me complico porque vão dizer que eu acobertei você. Não, vou me ferrar por tua causa. Ah, Jumar, quer saber? Então vou lá. Vou lá agora falar pra todo mundo que você saber dessa correntinha há um tempão. Vou falar. Tudo bem. Se você quiser que eu também diga quem você é. Ah, chega. Chega. Chega, chega, Jumar, chega. Olha só, se você quiser, se você quiser. Você vai lá, você chama a polícia se você quiser. Eu prefiro encanar de uma vez, sabia? Eu não posso mais trabalhar aqui. Eu não posso mais fazer um documento falso. Se eu não posso, eu prefiro encanar de uma vez. Chega, acabou. Chega. É, quer encanar, né? Claro. Você é jovem, você é forte, aguenta a barra. Será que o seu Jofre aguenta? Tá com a saúde ruimzinha. Mas, Val, não vem me enrolar, não, tá? Você não sabe onde meu pai tá. Ninguém sabe onde meu pai tá. Ele sumiu. Trouxe pra você. O que que é isso? Lê. É o nome e a data. Esse aqui é do meu pai, Jumar. Diante de ontem, isso aqui? Tive que praticamente obrigar ele no médico. Não queria ir de jeito nenhum que teve um acesso de tosse lá. Pensei que tem que empacotar na hora a foto de ar. Mas, ó, já tá tudo aqui. Já tirou uma chapa do pulmão. Já estão as receitas aí. Eu cortei o cabeçalho pra você não saber. O forço médico, o forço burro que nem você. Tá vendo a ficha dele? O nome dele aqui? Data de nascimento, tá? De tudo. Todas as doenças que ele já teve. Ele teve que responder tudo isso pro médico? Ah, tem um bilhetinho que ele mandou pra você aí. Viviane, filha, tem piedade de seu pai, Jofre. E a letra dele aqui, a citatura dele também. O mistério foi desvendado ontem mesmo. O cordão estava com a vitória. Ela mesma me disse. Que absurdo, meu Deus. Ela deve ter afanado a correntinha do pobre do Daniel. É, até porque ela não deixava ninguém tocar naquela correntinha. Ela tinha um ciúme danado de Ricardo. Não sabia que essa menina não prestava. Ela nunca me enganou. Devagar com a dor. Vocês duas, que é isso? Vão julgar e condenar a vitória assim? Vai defender uma ladra agora, Vicente? Não me parece que a vitória seja capaz de cometer algum ato desses. Roubar, furtar, seja lá o que for. Deve ter alguma explicação. Ué, me parece uma pessoa excelente. Honesta, simples. Pra Vicente, todo mundo é bom, honesto. Se for pobre, então, angaria mais ainda a simpatia dele. Francamente, uma moça que pega carona com o desconhecido na rua? É abusada, né? Fora que eu peguei ela bisbilhotando o quarto do Daniel várias vezes. Vamos parar com esse assunto. Chega desse assunto, por favor. Só fiz um comentário porque ontem ficamos todos imobilizados por conta disso. Mas não quero tecer mais nenhum outro comentário. Não quero mais ouvir a opinião de ninguém também sobre esse assunto, por favor. Beatriz, segundo meus cálculos, semana que vem vamos poder repetir o procedimento. A coleta dos óculos pra inseminação. Se você ainda estiver disposta, é claro. Claro, tio. Eu não peço em outra coisa. Ai, dessa vez vai dar certo, filhinha. A mamãe tem sexto sentido. Vai dar certo. Ai, meu pai. Meu Deus do céu. O Gilmar, o que você está fazendo com ele? O Gilmar, por favor, deixa eu ver. Deixa eu ver, meu pai, por favor. Calma, calma, calma. Ele está sob os meus cuidados. Eu falei pra você, mas você não confia em mim. Você tem que confiar mais no Gilmar. Quem você tem além de mim, hein? Quem você tem atendido o Gilmar? O teu papai que está mais pra lá do que pra cá? E pior, procurado pela polícia? Não tem um tostão nem pra comer. Se não fosse eu, ele estava morto. O que é isso aqui, Gilmar? O que é isso aqui? O que é esse DPO, esse negócio aqui? A sigla, burra. Sigla. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema, tá? O teu pai está com enfisema. Se não se tratar, o pulmão começa a esfarelar. Para de falar assim. Calma, tá tudo medicado. Todas as receitas, os remédios. Que eu comprei, aliás, tá? Com o Jofre morto, pra mim não serve pra nada. Gilmar, deixa eu ver, por favor. Eu preciso do meu pai só uma vez. Deixa eu só falar com ele. Já vai ser no telefone qualquer coisa, Gilmar. Por favor. Por enquanto, você só me obedece. Aí eu vou pensar nesse caso, tá? Eu quero que você fale. Não, Gilmar, chega. Chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Fica a boca, me escuta.